Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, velho, tava andando aqui no quartinho, aqui no quartinho que a gente tem aqui no fundo Que a gente guarda tudo que, tipo, a gente não usa, tá ligado? E lá eu encontrei as rodas 13, que era do Voyage, velho, o antigo, tá ligado? Achei as quatro, os quatro par da roda 13, cês nem acreditam, mano Então vamos lá tirar, a gente vamos dar um talento dela, vamos tentar dar uns talentos Vamos mostrar que tudo começou com elas, né, velho? Então vamos lá mostrar pra vocês, vamos mostrar pra vocês como que tá as rodas, velho É a situação, tem até teia de aranha E vamos acompanhando o vídeo, mano, a gente aperta pra vocês deixarem o like Vamos deixar o like, que isso fortalece a gente demais, mano E vamos se inscrever, galera, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho Então bora pro vídeo E galera, não sei se vocês lembram aqui do capô, velho, que era do Voyage também Tamo com o capô aqui, ó, o capô não foi jogado até hoje O capô que, quem não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição Que meu capô, esse capô, soltou da frente do carro e saiu voando na pista, mano Eu saiu voando na pista, quase sofri um acidente com esse capô E tá aqui, velho, tá tudo amassado Aqui, ó, olha o amassadão que fez aqui no meio E galera, saca a situação, velho Saca a situação, abandona o total das rodas Vamos ver se não tem aranha aqui também, né, velho? Aqui tem umas aranha aqui, braba Vamos tirar aqui a roda aqui pra fora Olha aí, galera, já tamo com uma aqui, ó Essa aqui tava abandonadona ali no fundo Vamos colocar ela aqui A gente vamos ter que dar um talento também nessas rodas aqui, né, velho? Vamos lá pegar as outras Tirar a outra porque tá braba Aqui a outra, velho Tá na situação igual a outra lá Tudo bagaçada A gente vamos ter que dar um talento nessas rodas aqui Vou dar um talentinho nela Vou deixar ela brilhando, mano Deixar ela brilhando Vê se não tem aranha aqui dentro, né, tio? Vai que nós levamos uma caibrada aqui do aranha aqui Tamo com mais outra aqui, mano Olha, saca, velho, a situação das rodas Saca, mano Já tamo com as duas Bora tirar as outras, velho Resgatar todas Galera, tem um saco de cimento em cima, velho Tava brabo pra tirar essas daqui, hein, galera Falar pra vocês Tiramos Olha aqui, velho Tiramos mais uma, galera Olha aqui pra vocês verem Já são as três Tava no Voyage Olha a situação E galera Saca só isso, velho Saca só isso As quatro rodas que eram do Voyage Olha isso aqui Olha a situação, mano Das rodas As rodas tem até teia de aranha, velho Tá muito suja A gente vai ter que dar um talento nessas rodas aqui, velho O que vocês acham, velho? Vocês acham que eu devo pintar ela de cromada com spray? Eu tenho um spray cromado aqui Dependendo se esse vídeo aí atingir uma meta de like Num sem like aí Num sem like Eu vou estar pintando essas rodas Não sei se eu vou pintar de cromado Não sei que cor que eu vou pintar Se é de preto Não sei qual que fica da hora Mas eu vou dar um talento nessas rodas Eu tô com esse spray cromado ali Eu acho que vai ficar muito top Se eu pintar de cromado Então, isso aqui, velho É do Voyage Original do Voyage Aro 13 Da Volks mesmo Essa aqui é bem antiguinha Desde quando eu lançou o Voyage 85 Que tá essas rodas E é o original, velho É o original do Voyage A gente vai ter que dar um talento nessa soda aí Porque a gente achou Foi difícil tirar de lá Porque tinha saco de cimento Em cima Tinha uns par de coisa, mano O negócio tava brabo E olha aí, mano A rodinha aqui, velho Tá até enferrujada também Essas teias de aranha Se a gente for pintar A gente vai dar um talento por dentro Aqui também, ó Vai dar um talentinho Deixar ela brilhando Deixar ela brilhando mesmo Um dia coloca só pra dar uns Pra dar uns rasantes Coloca uns pneus bem velhos Uns pneus Dependendo aí Tanto de gente que Começar a seguir o canal Como que for o canal Eu vou colocar as rodas 13 Vou tirar a 15 Vou colocar a 13 Vou comprar uns pneus velhos E vou sair bagaçando, velho Fazendo uns borrachão Pra bagaçar mesmo Pra fumaça cobrir, galera Então depende de vocês, mano Vamos deixar o like Vamos se inscrever Vamos bagaçar, mano E eu vou colocar essas 4, mano As 4 Pensa as 4 e 13 de novo no Voyage, velho Mas vai vir se vir Vai vir brilhando Eu não vou vender as 15 As 15 vai ficar aqui Só pra dar um rasante Com as 13 Depois eu volto Pra as 15 de novo Eu já coloco a Orbital 15 De novo no carro Porque, mano As 15 no carro Orbital, mano É chave demais Então aquela soda Eu não desfaço Vou colocar só pra queimar Pneu Pra sair bagaçando Pra fazer uns drift mesmo E é isso aí, galera Vamos que vamos Achamos essas rodas A gente vamos dar um jeito nela Vamos dar uma pintada aí Dependendo se bater 100 likes nesse vídeo A gente pinta elas Deixa elas zera Zera quilômetros, mano E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui! Tchau